Essa é a essência do processo educativo marista. Para educar a criança é preciso amar, né? E amar todos do mesmo jeito. E é um amor diferente, né? É um amor de dizer, fazer o bem para o outro. Meu nome é Bruno Bonamigo. Eu estudei a minha vida toda no marista, desde o ensino básico até a universidade. E hoje eu trabalho como analista de marketing dos colégios maristas. Meu nome é Ricardo Tescarolo, de aluno em 1958. Depois professor, coordenador, diretor, paró-reitor, até chegar hoje e completar uns 40 anos como professor da PUC de Paraná. Meu nome é Valentina Richerbaré. Eu estudo no Colégio Marista Santa Maria e estou no sexto ano. Treino marista quando tinha 7 anos. Eu estudei a minha vida toda no marista, desde o ensino básico até a universidade. Você entrou no marista com quantos? Com 7 também. Ali, ó, coincidência. A gente fazia concurso de poesia, sessão litero-musical, uma série de coisas que me fizeram escolher ser professor. Exatamente como o professor Mesquita era. Os professores são legais, eles propõem atividades novas. Nenhum dos nossos professores fica virado para o quadro, né? Eu tive alguns professores que até hoje tenho contato com eles, que foram grandes referências para mim, que são grandes mestres mesmo. Marista hoje é um cidadão comprometido, né? Pela paz e pela justiça no mundo, no planeta. Fazer o bem para o outro é fazer bem para você mesmo, né? Então, isso não tem valor maior que esse. Eu aprendi que todos nós somos iguais e que a gente não precisa ficar julgando o outro. A aula do laboratório eu adorava também. Essas saídas para museu, eu adorava fazer essas coisas. Mas todo mundo fica super empolgado quando a gente vai conhecer coisas novas, que é super interessante, assim, a gente vê o que a gente estudou e daí geralmente a gente vai com o guia, né? No meu tempo a gente fazia muita excursão, né? E a gente fazia muita descoberta, história científica visitando São Paulo. Aquele bando de moleque, o irmão na frente acompanhando, né? O Tescarolo hoje, como marista, é um homem feliz. Eu adoro a educação daqui. Ele foi primeiro lugar no Enem também. Todo mundo sente muita saudade do tempo que estudou no marista. E é esse sentimento que eu tenho. Eu sei que meu filho vai estudar no marista, sem dúvida. Você sabe que do latim, ensinar vem de marcar com o sinal. É por isso que a educação marista, ela ensina, isto é, ela marca com o sinal. Marcou o Bruno, me marcou muito, está marcando você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto